Bom, vejo que deu um erro aqui, na verdade ele pegou os 400 e diminuiu o percentual de desconto e não o valor de desconto, ok? Então, para isso que serve o teste de mesa, né? Então vamos lá, vamos olhar aqui, então com certeza eu estou com um problema aqui, claro pessoal, vejo bem aqui. Vamos ver aqui, o nosso desconto aqui, na verdade, não é o desconto e sim o valor do desconto, certo? Que eu tenho que diminuir, então é compra menos valor do desconto. Vejo que a gente tinha feito inclusive o teste de mesa disso aqui, em que eu devo ter falado desconto, né? E lido aqui o valor do desconto, então vejo que são coisas que você tem que prestar bastante atenção, senão acabam passando despercebidos. Então, na verdade aqui, o valor da compra menos o valor do desconto. Agora sim, se eu compilar e colocar aqui, Nerizon aqui, Berizon, gastei 200, 10, fica, é 20 reais de desconto, fica 180, certo? Agora, se eu gastei 400, né? Opa, aqui agora é 400, então o percentual do desconto é 15, o valor do desconto é 60 e o valor a pagar é 340. Agora ele diminuiu certo e vamos fazer mais um aqui, vamos supor que o Nerii gastou 800 reais, aí é 20%, que é 160 e o total a pagar passa a ser 640 reais. Agora está sim funcionando perfeitamente isso daqui, né? Certo? Opa! Certo? Então, tá ok. Então, beleza, já fizemos aqui, agora sim está funcionando. Vamos ir lá para o C++ e vamos fazer a mesma coisa. Tá ok? Tá ok aqui, então vamos aqui para o C, vamos selecionar essa nossa questão aqui. Vamos criar um novo. O nome é compra, desconto, né? Para a gente padronizar, Ctrl V, tá certo? Só vou pegar aqui do Pascal, o meu enunciado aqui da questão e vou colocar lá, Ctrl C e coloquei ele aqui dentro, Ctrl V, tá certo? Muito bem, pessoal, eu vou pegar então, aproveitar aqui essas mesmas variáveis que a gente criou aqui, tá? Então, deixa eu já pegar elas aqui, Ctrl C, já vou colocar elas aqui dentro, certo? Deixa eu dar aqui um Ctrl V aqui, claro que daí aqui eu digito float, não preciso especificar var aqui. Botei elas aqui, um inteiro, que vai ser minha variável chamada desconto, vou deixar tudo minúsculo aqui, tá? E aqui então, o char nome com tamanho 30, certo? Beleza. Então, beleza, fiz isso. Agora o que eu vou ler aqui, pessoal? Então, olhando aqui o nosso cara aqui, a gente vai perguntar o nome e o valor da compra, certo? Então, digite o nome do cliente. Digite o nome do cliente, tá certo? Ele é texto, tá certo? Então, aqui simplesmente o nome. Eu vejo que eu vou colocar minúsculo aqui, também vou vir aqui e vou colocar tudo minúsculo, tá ok? Agora eu vou perguntar, então, pelo valor da compra, tá? Digite o valor da compra, certo? E aqui, então, a minha variável valor da compra, certo? Não tenho isso aqui, não tenho nada disso aqui, vou apagar tudo isto daqui, tá ok? Agora vamos efetuar o nosso cálculo. Deixa eu salvar. Então, agora, vamos primeiro analisar, né? Seguindo aqui o nosso exercício aqui, se o valor da compra for menor que 200, então o desconto recebe 10. Então, se o valor da compra for menor ou igual a 200, né? Então, o desconto recebe 10, certo? Beleza? Vejam que aqui, comparado com o Pascal, é praticamente a mesma coisa, tá ok? Só que aqui tem que ter o then e não precisa fechar aqui o parênteses. Já aqui, se você tentar compilar isso aqui agora, ele vai dar erro aqui. Está dizendo, ó, espera um parênteses antes, before do valor da compra, tá certo? Então, aqui, tu tem que botar um parênteses, abrir e fechar, senão ele não vai funcionar. E aqui, você coloca um ponto e vírgula aqui no final, sem problema nenhum, tá certo? Agora, else if valor da compra for menor ou igual a 500, certo? Então, o desconto vai ser de... O desconto vai receber 15. E se não, o desconto vai ser igual a 20, certo? Beleza! Agora, simplesmente, eu vou pegar aqui o processamento, tá? E vou colocar ele aqui dentro, CTRL V. Então, o valor do desconto vai receber igual, né? E valor a pagar igual, tá? Vamos alinhar bem aqui. Tá, beleza! Já está recebendo. Está efetuando, então, esses dois processamentos, que na realidade, só trouxe do algoritmo pra cá, porque é aquilo mesmo, tá? E, por último, então, a gente vai ter que mostrar, então, isso daqui, tá ok? Vou dar aqui um CTRL C e vamos simplesmente mostrar isso aqui. Claro que, então, a gente vai substituir o mostre pelo printf, né? Printf, tá? O nome do cliente, tá ok? E aqui, então, a gente coloca o sinal de porcentagem, o S, certo? E traz aqui o nome, tá? Agora, mais um printf aqui. Onde a gente vai trazer o valor da compra, certo? E aqui, a gente coloca o f, pra trazer o valor da compra. E agora, então, daqui por diante, sempre a mesma coisa, printf. Opa, faltou printf. O percentual do desconto, então, percentual f, então, mais o desconto. E por penúltimo... Opa, aqui, percentual do desconto, ó. Não é f, né, gente? É d, é d, e não é f, tá certo? Muito bem, são coisinhas que tu tem que prestar bem atenção, né? Printf. Agora, volta a ser o percentual, percentual d. E, por último, printf. Eu que trabalho com várias linguagens de programação, a gente acostuma, eu sou um que não me preocupa, assim, é f, ou, aqui é f. Aqui, eu não me preocupo mais com sintaxe e tal. E também não me preocupa em decorar, que isso aí tu vai, tu faz é com o tempo, né? Então, vamos compilar agora isso daqui. Opa, valor do desconto. Por quê? Porque tá tudo em minúsculo, né? Então, eu vou botar tudo em minúsculo, tá ok? Senão, não vai funcionar. Vamos compilar agora. Aqui também tem o problema aqui. Tá? Vejam bem aqui que eu tô usando o mais aqui, sendo que, correto, é o vírgula. Deixa eu já botar o vírgula aqui. Vírgula. Agora sim, vamos compilar. Done. Beleza, passou direto. Nome do cliente? Neri. Valor da compra? R$200,00. Tá certo? Então, veja que eu preciso ainda dar aquela famosa ajeitadinha, né, pessoal? Ó, barra N, barra N, barra N, barra N, barra N, barra N, certo? Compilo. E agora sim, vou botar aqui Neri, valor da compra R$200,00. Então, vejo que Neri é R$200,00. Versão do desconto R$10,00. O valor é R$10,00. E o apagar é R$180,00, certo? Então, agora se você vier aqui, botar Neri e R$400,00. Então, olha lá. R$400,00, R$15,00, R$60,00, R$340,00. Perfeito, né, pessoal? Valeu, então. Um abraço. Tchau.